A CIDADE NO BRASIL Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de Maio, valeu o teu pique Apenas para chover no meu pequeno Assim meu sapato, coberto de barro Apenas pra não parar nem voltar atrás Rainha de Maio, valeu a viagem Agora já não dá mais Nisso eu escuto no rádio do carro A nossa canção Vento solar e frio Sol, girassol e meus olhos ardendo de tanto cigarro E quase que eu me esqueci Que o tempo não para nem vai esperar Vento de Maio Vento de Maio Rainha dos raios de sol Vá no teu pique Estrela cadente Até nunca mais Vento de Maio Vento de Maio Rainha dos raios de sol Rainha dos raios de sol Não dá mais pra não parar nem voltar atrás Rainha dos raios de sol Valeu o teu pique Apenas pra chover no meu pequeno Apenas para chover no meu pique-nique Assim meu sapato, coberto de barro Apenas pra não parar nem voltar atrás Rainha de Maio, valeu o teu pique Apenas para chover no meu pique-nique Assim meu sapato, coberto de barro Apenas pra não parar nem voltar atrás Rainha de Maio Apenas para chover no meu pique-nique